Tem dias que parece que não vou conseguir O medo me persegue, me impede de sentir Eu só quero amar direito e ser tudo o que eu puder Seja o que for, venha o que vier E se caso for, eu posso esperar A chuva passar Pra tudo recomeçar Nenhuma dor é pouca, nos erros aprendi Na vida sempre louca, amar é decidir E cada nova escolha é o que precisa ser Nem sempre o melhor Às vezes não tem outro jeito O jeito é seguir Lembrar que o que me fere Também me faz sorrir Escreva em um bilhete Ame tudo o que puder Seja o que for, venha o que vier E se caso for, eu posso esperar A chuva passar Pra recomeçar E se caso for De ter que esperar A chuva se vai Pra tudo recomeçar 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 Tudo vai 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 recomeçar